Olha o que ela faz no baile no chão, ela desce no chão Ela sobe xigando os amigos doita pra beber Vai beber mas vai mamar Bota o negócio na boca, bota o negócio na boca, eu não vi isso Vou botar tu pra sentar, vou botar tu pra sentar, vou botar tu pra sentar Piranha, quero ver tu aguentar Piranha, quero ver tu aguentar Piranha, quero ver tu aguentar Olha o que ela faz no baile no chão, ela desce no chão Ela sobe xigando os amigos doita pra beber Vai beber mas vai mamar 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 Bota o negócio na boca, eu não vi isso Vem se lom, vizadu 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 Fuligão Bota o negócio na boca Bota o negócio na boca